Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A câmera aqui em cima e eu olhando errado Hoje mais um sorteio, mais um vinhozinho da Pisane, dessa vez o Branco Viognier Eu vou abrir aqui o aplicativo do sorteio E dá o like Tá? O que a gente tem que pedir pra deixar o like e se inscrever? Sim, obviamente E apertar o sininho Então agora é a vez da Bettina, a Bettina vai apertar, ela vai decidir aqui E onde que eu vou fazer? Sortear? Sortear Um, dois, três e já E o ganhador é o Alexandre Rodrigues! O ganhador do vinho! Parabéns! Amanhã, Alexandre, eu vou passar, meu companheiro do YouTube também Eu vou estar aqui entregando o vinho, vou tirar uma foto, pessoal Tudo de bom! Aqui, ó, Alexandre Rodrigues Obrigado, pessoal! Mês que vem tem mais um sorteio Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber todas as notificações Um grande abraço pra vocês, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!